Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sentiram falta? De uns 20 dias aí já sem postar vídeo ou mais um pouquinho o último foi o do atravessando a buraqueira lá no no Redenção aí eu descarreguei uma dupla ali na segunda-feira em Querência e carreguei ele em Querência pra Itaberá aí eu fui meio correndo, né? porque eu já tava indo embora pra folgar deu 52 dias longe de casa aí do Itaberá eu descarreguei lá e fui embora pra casa mas isso foi na segunda retrasada que eu descarreguei lá e nisso foi 16 dias de folga era pra ser uma semana só combinado com o patrão era ficar ali uns 7 dias só que tá muito ruim de frete fui vazio e eu ia embora muito frete ruim ali na região de Maringá não tinha nada, não tinha nada semana de feriado e agora também ruim, ruim, ruim tem outro feriado essa semana e como não bastasse isso tá ruim de frete os frete que tá tendo tá muito mas muito ruim os frete baixou de um jeito, de duas semanas pra cá o frete baixou em média de 100 reais a tonelada e voltou ao patamar que era 5 anos atrás vamos por aí 6 anos atrás e pelo menos aqui embaixo lá no Pumiritituba por exemplo o frete ainda tá pelo menos até a última vez que eu vim ainda tava razoável tava num preço bom agora aqui Dourados pra Rio Grande tá 250 Dourados pra Anaguá 160, 170 a dupla do Paranaguá pra Dourados é 130 então baixou muito muito, muito, muito tá muito ruim de frete e numa época de safra que a gente tá e aí acabou que eu fiquei mais uma semana em casa uma semana de fogo uma semana aguardando ver se aparecia alguma coisa não apareceu estamos indo vazio pra Rio Verde Rio Verde e Goiás vamos carregar pra Paulista na Paraíba um fubá abatido 50 toneladas frete até razoável vai sobrar sobrar pela minhas contas com o patrão aí vai sobrar uns 10 mil pro caminhão e de lá a gente vai pro sal fica 200km pro sal ali tá tendo sal pra Rondônia aí na casa dos 600 reais a tonelada que também deve sobrar aí na casa dos seus 10 mil e lá a gente carrega o Rondônia vou ver como é que tá o preço do sal pro Mato Grosso pra região do Sorriso se tiver tendo pra daí talvez dar um um peguinha no um milite tubo então pra quem tava com saudade dos vídeos aí foi 16 dias praticamente em casa saí agora de madrugadinha só fiquei sem fazer mesmo da viagem do Querença pra Itabeirada e agora tamo aí chuva saí de Maringá não tava chovendo mas logo ali em Colorado peguei chuva e tamo aqui entre Teodoro e e Venceslau estrada tranquila aqui vamos ver hoje segunda-feira ver se a gente chega no Rio Verde tamo aqui a borda do piloto automático deixando ele no comando na estrada tá tranquilo programei ele em 82 ali geralmente eu programo ele na casa dos 75 73 quando eu tô vazio mas quero ver se eu chego lá meio cedo no Rio Verde carregamento tá agendado pra amanhã e vamos nessa vamos ver aí o que vai virar eu tava com uma expectativa muito boa pra safra esse ano eu não sei o que tá acontecendo mas esse frete não reage só tá aqui baixo só tá aqui baixo o óleo deu uma baixada também mas não acompanhou o o tanto que o frete baixou né por exemplo de duas semanas pra cá o frete que baixou tava 290 pra do Dourados pra Paranaguá o frete que tá na casa aí agora de 780 100 reais são 5 mil reais a menos não baixou tudo isso ó em plena época do Sá então assim a gente tá passando um período meio meio como é que eu qual palavra meio nebuloso meio obscuro com muitas dúvidas muita incerteza no transporte é talvez por por algum fato da política alguma coisa assim que tá influenciando né na parte do transporte isso aí eu vou mais pra frente a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso é não vem ao caso agora sobre a política no transporte tem que deixar piorar mais pra quem não abriu o olho ainda abrir tá difícil tá começando a ficar difícil mais rápido até do que eu imaginava eu até imaginava que ele ia ser um ano bom de duas semanas pra cá adubo no no Paranaguá não tem os que tem não dá o óleo tá bem difícil a situação eu descarreguei Itaberá eu tinha fechado um frete do IEP São Paulo pra Paranaguá a 220 a tonelada era um fretinho razoável até a distância de 500 600 km e parou os embarques na segunda-feira quando era pra eu carregar lá parou os embarques que daí o que eu fazia eu descarreguei Itaberá eu carregava o IEP Paranaguá do Paranaguá eu carregava o adubo pra cima aí eu tirava uma semana carregado com o adubo esses eram os planos tirar a folga carregada com o adubo não vazio só que aí parou o frete lá do IEP parou tudo os embarques ali na região que eu tava de Itaberá pra Paranaguá e aí acabei vindo vazio dava aí 280 km até em casa do Joaquim Távora né que eu descarreguei no Itaberá e fui pro Joaquim Távora pra carregar pro IEP dormi lá aí na terça cedo ele falou pra mim que parou os embarques na segunda cedo ele falou pra mim que parou os embarques eu descarreguei no domingo deixa eu me lembrar aqui que já faz duas semanas isso eu descarreguei no domingo em 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 Itaberá e aí e aí fui dormir em Joaquim Távora na segunda cedo ele me passou que o o o embarque lá tinha parado aí esperei um pouco ali em Joaquim Távora até a par da tarde ver se liberava mais alguma coisa ali da região pro Paranaguá não liberou aí fui embora vazio já tava ali mais 260 que lá tava em casa mas a intenção era carregar Paranaguá esse 220 e passar em casa com o frete de adubo lá pra região do Sorriso passar carregado mas infelizmente não não deu certo os fretes pra São Luís também tá horrível 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 os fretes que eu tava carregando a casa de 327 lá tá 260 270 da região de Balsas ali 190 então tá muito 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 ruim baixando no Brasil inteiro é uma incerteza muito grande aí do que a gente tá tendo no transporte e vamos tocando falei pro patrão vou pegar uns tiros longos aí fechei essa essa carga de fubá falei vamos pegar uns tiros longos aí porque quem sabe as coisas melhoram né porque pra mim fazer essa viagem aqui segunda-feira feriado provavelmente só descarrego na terça carrega amanhã tem restrição pra 25 metros então só vai descarregar terça terça e quarta carrega um sal um sal ali quanto mais longe for agora nessas épocas é melhor pra ver se passa esse período sombrio aí toda vez que eu carguei o sal pro Rondônia eu levei seis dias né pode por aí uma semana praticamente e ver se as coisas vai melhorando nesse meio tempo então assim vou lá vou carregar o sal porque Goiás os frete pra Santos pra Santos aqui do Goiás tá 230 240 quando acha muito a região de Rio Verde já tá aí é cheio aí você tem que tirar 40 reais do pedágio o frete sai 200 reais de tonelada pra dar mil quilômetros frete que a duas semanas atrás tava 320 330 cheio saia 290 livre né a tonelada 90 reais a mais então assim tá tá coisa de louco quando a gente fala cheio né porque transportadora não paga mais o pedágio a Bung paga né mas então tipo assim nas contas pra você saber realmente quanto o frete sobra você tem que ah o frete tá 330 a minha comissão recebe sobre os 330 mas pra gente fazer uma conta a gente tem que tirar de 30 a 40 reais mas ultimamente antes a gente tirava 30 agora a gente tá tirando 40 porque o pedágio subiu também então esses 40 fica pro pedágio aí você faz a conta em cima do valor que sobra né pra saber quanto vai sobrar do frete tira 40 ah o frete é 340 vamos arredondar né porque até pouco tempo atrás tinha até 340 ah o frete é 340 tira 40 do pedágio né a minha comissão é sobre os 340 mas tira o 40 do pedágio o frete vai ser 300 por caminhão aí você faz a conta em cima dos 300 mil quilômetros né o 300 vai quanto vai dar de óleo o frete é 300 a tonelada e por aí vai mas tá difícil tá bem difícil é eu não sei o porquê que aconteceu isso eu não não tô acompanhando muito a situação do Brasil na política eu desanimei muito depois do fim do ano mas de duas semanas pra cá deu uma caída assim muito grande nos frete coisa que eu há muito tempo eu não vim acontecer eu tô há dois anos dois anos e dois meses com esse meu patrão aqui né aqui eu que sempre corro atrás de frete nunca aconteceu isso de ficar parado por falta de frete sempre descarregava é que eu já gosto de ir agilizando o frete antes de eu descarregar né eu já vou procurando antes de descarregar eu já deixo a carga acertada antes de descarregar se eu descarreguei a carga já só ir lá buscar e sempre deu tudo certo dessa vez eu espero que seja só um só um período só uma fase por causa do feriado tudo aí espero que seja só isso dois feriados seguidos em duas semanas mas nunca aconteceu isso de ficar uma semana parado aí por falta de frete não arrumar frete nenhum ali na região e tô subindo vazio aí 800 quilômetros então assim tá uma coisa bem bem nebulosa bem escura no transporte mas esperamos que seja só uma fase né o dólar baixou né pode explicar aí talvez o que tenha feito cair tanto os frete porém caiu demais o óleo não acompanhou o tanto que caiu e vamos aguardar vamos ver vamos esperar essa semana que tem outro feriado vamos ver pra semana que vem como é que as coisas vão continuar porque é muita coisa baixou muita coisa num prazo muito curto aí igual falei 100 reais a tonelada é 5 mil reais né o caminhão leva 50 é 5 mil reais a menos de frete na verdade é praticamente a sobra porque na verdade os fretes sobram estavam sobrando aí na casa de 5, 6 7 mil então você tira 5 mil que abaixou do frete o óleo não acompanhou tudo isso aí vocês vêem que vai sobrar de um frete hoje né e aí conseguiu o contato desse cara ali do Rio Verde e ele tem carga toda semana 2, 3, 4 cargas pro Nordeste é um contato que já vai ficar salvo aqui comigo é esse tipo de serviço que salva na fase ruim né o cara tem o serviço lá o ano inteiro então esse tipo de serviço salva a gente na época ruim é então pessoal é é isso tá difícil estamos num período bem ruim em plena safra né que abriu em B Safra mas vamos aguardar aí pra semana que vem ver se depois do feriado aí do dia do trabalho as coisas voltam a a se encaixar é então é isso o vídeo de hoje é é mais isso pra dar um esclarecimento aí né do porquê ter sumido na verdade eu fiquei uma viagem só sem fazer vídeo o resto foi tudo de uma mini férias aí bem dizer a verdade né eu já peguei esse ano eu não preciso mais de férias porque fim de ano eu paro tudo fim de ano eu paro né o patrão sabe que o Natal e o Ano Novo pra mim é sagrado então fim de ano eu acho que eu fiquei 18 dias em casa e agora mais essa parada aí de 15 então praticamente já tirei minhas férias e é isso pessoal vamos aguardando aí tá ruim pra todo lado é aquilo que eu falei São Luís Barca Arena é Merituba tinha caído muitos fretes no Merituba um mês atrás mas muito mesmo né só que o frete lá reagiu acho que o povo saiu de lá acabou que subiu aí quase 100 reais na tonelada de novo 80 100 reais aí tava da região do Sorriso ali eu tinha visto o frete 230 240 agora tá 300 310 então deu uma reagida boa porém com a tendência agora é a caminhão usada voltar tudo pra lá e o frete baixar de novo né então vamos ver vamos dar esse girinho aí pro Nordeste é se o cara falar que tem outra carga talvez eu carregue o sal ali pro Goiás e carregou outro frete desse pro Nordeste e e vamos aguardar vou abaixar um pouquinho aqui que a polícia tá aqui no viaduto olha lá a viatura lá embaixo do viaduto eles costumam ficar ali comprei o suporte né comprei não peguei o suporte lá em casa ele tá aqui guardado no meio da bagunça tem que achar aqui ele provavelmente esse é o último vídeo que eu faço com a mão tem que regular ele ali é um suporte de cabeça né regular ele certinho ver se o celular vai caber nele certinho espero que sim então provavelmente o próximo vídeo eu faço como teste no suporte não sei se vai ficar bom mas a gente vai fazer um pra testar é então é isso pessoal vamos ficando por aqui hoje esse foi os esclarecimentos do porquê do sumiço e é isso um abraço a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo